Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Arthur Reis, co-fundador e CEO da BitMEX, uma das maiores corretoras de Bitcoin do mundo, afirma que o valor da moeda chegará a 50 mil dólares, na cotação de hoje aproximadamente R$ 184.500. Para que sua previsão aconteça, o Bitcoin precisa valorizar 500%. Isso faria o valor da moeda no mercado alcançar US$ 850 bilhões. O Bitcoin se recuperou nos últimos dias de 2018, variando menos 35%. A entrevista com Reis foi dada a CNBC explicando que ele ganha com a volatilidade da moeda, mostrando pouco preocupado com as críticas feitas com Bitcoin, que o que importa é reunir os traders. Uma referência clara ao cargo de diretor-chefe da Exchange. Ele também disse que países ocidentais e orientais afetam de forma diferente no mercado. Ásia é o continente que está já acostumado com as criptomoedas, pelo fato que negociam bens virtuais, empresas, compras de jogos, entre outras coisas. A BitMEX é atualmente a Exchange que tem mais volume negociado no mundo. São US$ 3 bilhões movimentado nas últimas 24 horas. Ela está voltada mais para investidores que fazem negócios sem intermediários, como se fosse um varejo, já que atualmente as criptomoedas estão ganhando reconhecimento e valor. E não é por instituições financeiras, mas sim pelo volume de indivíduos negociando as moedas. É isso que os governos e bancos querem sujar a imagem do mundo das criptomoedas. Logo mais tem vídeo. Se gostar, deixa seu joinha para acompanhar mais novidades. Até mais.